E aí, rapaziada! Obrigado! Ô camarade, salve, salve! Imprensa tudo na parede 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 Tá ligado? Eu não fomo nada de ninguém Eu não sou o cara, os amandés Tá ligado? Eu não fomo nada de ninguém Obrigado pela presença de vocês Estou muito feliz Jardim do chão! A cidade é nossa! Sacode! Imprensa tudo na parede Imprensa tudo na parede Imprensa tudo na parede Imprensa, imprensa, imprensa Imprensa tudo na parede 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 Impressão do tudo Impressão do tudo Impressão do tudo Tá vendo o bicho, hein? Eu não colo nada de ninguém Eu não sou otário, Zé Mané Se não tá ligado, pode ver Se não tá ligado, alô, racha Como é que é? Verde se que não pode ver nada Impressão do tudo Tem favela aí Joga, cala Empurra Empressão do tudo Empressão do tudo Empressão do tudo Empressão do tudo Vai, Delícia! Vai! Eu sei de si, tá ligado? Eu sei de si, tá ligado? Seja louca! Os meninos na rua estão portando As meninas bonitas já quebrando A galera do peito tá se jogando É de si, tá no comando Os meninos na rua estão portando As meninas bonitas já quebrando A galera do peito tá se jogando É de si, tá no comando Mais uma vez vou te falar Balança! Vai! Tá botando, tá botando, tá botando Que isso? Tá botando Ô, tá botando Tá botando, tá botando Tá botando, tá botando Chuva de viola Eu atoco nesse rio Mais uma vez eu te falo Tá botando, tá botando, tá botando Tá botando pra quebrar Tá botando, tá botando, tá botando 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 Vai, 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 vai legal Tá vendo o bicho, porra Porra, porra, porra Ê, os meninos da rua estão voltando Alô, Lua Os meninos da rua estão voltando A galera do meio da cingada Mais uma vez eu te falar Alô camarote, tá voltando Tá voltando, tá voltando Outra voltando Percussão, percussão Fale bem, fale mal, mas fale de mim Fale bem, fale mal, mas fale de mim Os parceiros querem bem, os comédias querem mal Os parceiros falam bem, os comédios pagam mal Mais uma vez vou te falar Pai! Tá voltando pra quebrar Tá voltando, tá voltando, tá voltando Alô, Salvinho! Quebra, meu pai! Tá voltando, tá voltando, tá voltando Tome, 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 tome As minhas emoções Quebra, meu pai! Globo nessa, caralho! Suíta! Aqui o bagulho é louco, o palco é reto, tá ligado? Busca nova Edicite é barril Tá ligado? Tô chegando, atenção, pode crer que é sem miséria Hoje é só ostentação, é um monte da favela Porque aqui não é novela, é realidade Mas nós tenta de mentira E se é barril, vai, sacode, porra Quero ver, quero ver Vê se é barril, vê se é barril Joga a mão pra cima, sacode Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, tô levando tudo Tô chegando, atenção, pode crer que é sem miséria Hoje é só ostentação Porque aqui não é novela, é realidade Mas nós tenta de mentira Vai, 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 vai É disso que é barril 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 Joga a mão pra cima, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Olha aí, galera do Parangue! ...galera do Parangue, olha aí! Olha, Tony! Tony, 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 Tony... Chega! Vamos aí! Na tia! Na tia! Essa dança ai é só a de a galera! Na tia! Tô fazendo a oportunidade que você vai ser uma O que é isso? Como é que é? Sua filha tá em boas mãos Sobre minha proteção Mas ela imagina o que você tá contada Sua filha tá em boas mãos Sobre minha proteção Mas ela imagina E aí, Merrão? Chucu da tchau Eu e você, bubububu Ei, calma aí E o negão briga ao lado Tum, tum, tum Tum, tum Bumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Tô trazendo a lua de gatinha Gatinha Se a dança égua sozinha a galera vai virar Gatinha Tô trazendo a lua de gatinha Tô trazendo a lua de gatinha Gatinha Vem na frente, vem na frente Tchucunachá 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 Quem vai pro carnaval de salvador Faz barulho nessa zorra aí Cumequinha, comequinha Faz a dança que é sucesso he Vem aqui ó Tchucunachá Tchucunachá O Julho, me Österreich Av тот nomenon Tchucunachá Tchucunachá O Ed, Você se arrisca Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir O que eu faço? Vamos lá na frente, lá Joga mão na frente, joga mão na frente Joga mão na frente, joga mão na frente Chama bem gostoso, chama bem gostoso Joga mão na frente, joga mão na frente Nushegala Bên, ushegala Bên On joga ideia de maneira Comes a acolá fools Nushegala Bên, ushegala Bên Vem você Vai o nego que tá madura Vem você Vai o nego que tá madura Vai o nego que tá madura Vem você Quebra, 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 quebra Que 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 quebra Sucesso Nordeste de Amaralina Salve, salve, buberão, tá ligado? Quem chegou foi a DC 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 Os moleque tão nervosos Os moleque tão nervosos Os moleque tão nervosos Quem chegou foi a DC Que chegou foi a DC Dos moleque tão nervosos Os moleque tão nervosos Os moleque tão nervosos Os moleque tão nervosos E aí E aí C E aí Você quer ficar gostosa E aí Segurei a banda E aí Você quer ficar gostosa E aí Tá gostosa, tá gostosa 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 Tá gostosa Tá gostosa, tá gostosa 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 Tá gostosa